Ao vivo, terminando a aula de pintura corporal, vamos ver se a gente consegue mostrar um pouco mais da personagem Alequina. Eu preciso muita paciência, coitada da modelo aqui, que ficou sofrendo até agora para terminar a pintura, mas valeu a pena. E o resultado é excelente, ela está de parabéns. Então galera, aqui ó, já fez mais uma aqui, ó, ela, olha lá, já fez, agora o Henrique está fazendo mais uma, olha, ele está fazendo uma maravilha. É, guardando uns toques metálicos aqui. Olha aqui. E a gravia clássica também, né, não é a atual que é bem dark, essa é a nossa clássica da Linda Carter, os quadrinhos. É, aí quando, quando ficar pronto, ele, ele vai mostrar aí. Fez bora e está fazendo, Bárbara, ele está fazendo bora aqui, ó. Fez uma aqui, ó, olha lá. Está vendo? Fez uma aqui. E agora está fazendo uma aqui, ó. É, aqui é. Fala, Fábrica Express. É, né? O Henrique está fazendo aqui atrás. Ah, ele está fazendo uma maravilha lá. Fala, Marco. A gente está fazendo aula de body paint. Já fez essa modelo aqui, ó. Olha, como é que chama mesmo, né? É, alequina. É, alequina. Bacana, né? E agora ele está terminando essa daí também, ó. Bom, que a gente tem as aulas de body, de efeito, de artístico. Fala, Sara. Beleza, querida? Fala, Emy. Legal? Fala, Borba. Beleza, irmão? E aí, Emy? Próximo modelo é você, né, Emy? E aí, Borba, ó. Duas cores. É preto ou vermelho? É. Aqui é só uma cor. Legal. Aqui é a parte do body. Agora estou terminando aqui. Legal, Sara. E aí? Tem que acertar os... Bonitinho aqui, tá? É, está difícil. É. Trabalha com a carne aberta. Agora. Trabalha com a carne aberta. Isso. Para não borrar, tá? Tirar. Isso aí. Fala, Duda. E aí? Chegando aí? É. Pessoal, término da aula de pintura corporal. Estamos aqui na rua. As meninas completamente vestidas aqui, como vocês podem ver, né? Ninguém nos carros estão estranhando nada. Estamos aqui tranquilos, assim. Ninguém desconfiou que isso aqui é uma pintura, né? Tudo roupa. Tudo roupa. Ninguém sabe que não é roupa. Pois é, mas fez sucesso. Não vi ninguém reclamando. Segundo ela, alguns maridos foram estapeados, mas isso faz parte do pacote, digamos, da arte. É o sofrimento pela arte, né? Quem aprecia a arte, às vezes, é estapeado aqui no Brasil. Mas, vamos nessa. Mais alguns dias a gente vai estar postando o resultado, as fotos e um pouco mais esse trabalho muito bonito aqui. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.